Oi meninas, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra mais uma paleta 4 looks com a 12 shades da Mariana Sade com a Oceane e eu já vou começar esse vídeo me desculpando pela falta de maquiagem de Halloween, gente, desculpa eu realmente tava fazendo a maquiagem de teste pra ensinar o vídeo pra vocês, só que a minha pele ficou muito irritada ela já estava sensibilizada e agora ela tá muito irritada, então ela não aguentaria mais uma maquiagem ela tá super vermelha, ardendo e descamando, então pede desculpas e é por isso que hoje eu não passei base minha pele tá só com corretivo, mas a gente vai fazer juntos os olhos, o blush e a boca porque eu pretendo usar a paleta pra tudo isso e a make de hoje vai ser monocromática rosa, porque uma seguidora aqui do canal porque é uma seguidora aqui do canal, eu sei que é inscrito gente, mas só falar inscrita aqui do canal é meio esquisito então uma seguidora aqui do canal pediu pra eu fazer uma make rosa com essa paleta então é isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer uma make mais monocromática, toda no rosinha queimado bora! então nós já estamos aqui pertinho, eu vou passar uma sombra mais clarinha abaixo da sobrancelha pra iluminar e não vai ser da paleta, vai ser um iluminador mesmo porque eu sinto que essa paleta não tem uma sombra assim mais clarinha pra passar como iluminador então eu vou usar um beauty powder da make que eu não vou conseguir mostrar direito pra vocês porque eu acabei de abrir e ele está em um estado deplorável assim, deu uma quebradinha, eu não sei se tá dando pra ver mas ele é um pó de iluminador assim, um pouco mais rodadinho também e aí eu vou passar aqui abaixo da sobrancelha só concentrando mais embaixo do arquinho e depois chega aqui no meio só isso agora eu vou passar pra parte divertida, né, que é o rosa eu vou usar a Shai, porque pra mim ela é a sombra mais rosadinha que tem aqui a Bossy é mais vermelha e a Fairy Tail eu estou pretendendo fazer outra coisa com ela, né que é esse rosa mais cintilante aqui então hoje vai ser tudo focado no rosinha queimado e eu vou pegar um pincelzinho de esfumar assim o meu ficou manchado de quando eu fiz aquela maquiagem verde usando a Secret Garden que eu vou deixar aqui em cima, que foi o primeiro look que eu fiz com essa paleta mas ele tá limpinho e aí eu vou começar esfumando ela na pálpebra toda ó, esfumando ela aqui em toda a pálpebra móvel inclusive no côncavo, a gente vai botar essa sombra em tudo eu achei, gente, essa corzinha muito fofa dessa Shai e ela é bem diferente de qualquer outra sombra que eu tenha visto em outra paleta achei ela bem boa e bem versátil percebe assim, porque eu uso ela como blush, você pode usar como cor de transição pode fazer um esfumado inteiro com ela, eu gostei bastante ó, esfuma aqui no côncavo também subindo movimentos de vai e vem e aqui, tô puxando um gatinho porque eu sou a louca do olho puxadinha não consigo fazer redondo, gente por nada e aí agora que eu já esfumei a Shai em cima dos dois olhos vamos pra parte de baixo gente, a make de hoje é super simples, super fácil porque eu acho que é legal nessa série fazer makes pra todo mundo fazer aquele esfumado super bato, tipo verde fazer combinações inusitadas, fazer makes mais fácil pra que a gente possa ver toda a versatilidade da paleta então, agora eu vou pegar um pincelzinho assim na Rose Gold e aí eu vou passar embaixo bem rente aos cílios eu tô passando aqui embaixo, bem rente aos cílios dessa forma conectando aqui no final e aí eu vou pegar aquele pincel que a gente já usou pra aplicar a Shai em cima sem botar mais produto e vou só esfumar aqui embaixo e aí eu quero fazer um delineado gatinho agora mas porque nada é tão simples nem tão básico eu vou fazer com rosa e eu vou usar um batom líquido pra fazer esse daqui é um batom líquido da Katmandi e eu vou pegar com um pincelzinho champral e aí vamos lá lembrando gente se você não for tão ousada faz um delineado preto também vai ficar bom tá pronto e aí eu gostei mais do gatinho do estilo de gatinho que eu fiz do lado esquerdo do que do direito mas é isso vida que segue e aí agora é aquele momento que eu vou passar rímel e eu já volto acabei de passar rímel e eu acho impressionante como o rímel deixa a maquiagem muito mais bonita como fica tudo mais coeso né muito legal e aí agora vamos pro resto da make bom primeiramente eu vou passar um pouquinho de iluminador no nariz que é o What's Up da Benefit que eu não consigo viver sem só passei aqui no meio e tô esfumando pronto e agora eu acho que tá precisando de uma aquecida no rosto nessa maquiagem toda então eu vou usar o Hoola da Benefit como bronzer eu vou passar assim só um pouquinho aqui fazendo um efeito de bronzer e contorno ao mesmo tempo gente eu acho muito estranho passar bronzer sem ter base no rosto sabia? eu acho não mas bronzer eu acho acho que não combina muito comigo mas no final eu gosto do resultado pronto só um pouquinho de bronzer mesmo e aí como blush eu vou usar a Chai também eu acho que ela é uma cor excelente de blush gente juro tô adorando acho que fica muito bom e também ajuda a combinar toda a maquiagem os olhos com a os olhos com blush então se você não tiver um blush que combine com a maquiagem que você fez de repente dá uma olhada na sua paleta e vê se tem alguma sombra que pode ser usada como blush porque as paletas geralmente são feitas pra que todas as sombras combinem entre si e aí o que sobrar no pincel vai aqui assim no nariz por isso que eu passei iluminador o primeiro vem de leve e eu tô gostando de passar um pouquinho assim no queixo meu queixo já tá vermelho mesmo então e antes da gente fazer os lábios vou passar iluminador e eu acho que vocês já devem estar cansados de saber mas eu vou passar o Mary Luminizer da The Balm que é esse tom mais champanhe eu acho que ele acaba combinando com tudo e eu vou passar assim aqui nos pontos mais altos um pouquinho no nariz também e aí eu vou pegar com um pincelzinho menor e vou passar aqui no cantinho interno do olho também porque como eu falei a paleta 12 shades não tem uma sombra pra iluminar o cantinho interno ou abaixo da sobrancelha assim mais clarinha como eu gosto e aí eu vou pegar o pincelzinho de blush e vou só esfumar assim porque eu acho que fez um degrau uma marcaçãozinha e eu não gosto muito disso então só esfumar aqui na parte da bochecha mesmo pronto bem melhor e aí agora nos lábios eu também vou passar um batom rosa mas não é só isso vai ter uma surpresinha aí porque eu falei que eu ia usar a paleta pra tudo então eu vou usar esse batonzinho a rosa aqui da Lorac que é o Girl Next Door gente esse batom tem um cheiro muito bom muito gostoso de balinha assim sabe vou passar um pouquinho e espalhar com o dedo e aí você pode com certeza deixar assim mas eu quero usar a sombra deslin na boca eu vi algumas fotos promocionais em que a Mariana tava usando ela nos lábios e eu acredito que tem um batom nude embaixo pra fazer essa base então foi isso que eu fiz então vou pegar ela aqui com o dedo e bater um pouquinho assim delicadamente principalmente no centro e foi por isso que eu não passei iluminador no arquinho do covido que eu não queria que ficasse too much e é isso pessoal assim termina o nosso terceiro look da série uma paleta quatro looks esse mais rosinha queimado super usável assim pro dia super fácil de fazer eu espero que vocês tenham gostado me conta aqui embaixo nos comentários curte esse vídeo e se inscreve no canal um beijo e até a próxima